Fala, Bru! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo, mais uma vez trazendo coisa legal de inteligência artificial. Muito bom! Hoje nós estamos conhecendo aqui o Lens Go. Na realidade, o Lens Go já está há algum tempo aí fazendo sucesso, né? Nós ainda não tínhamos falado sobre ele, mas finalmente aqui chegou o dia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Lens Go. É uma plataforma de geração de imagens, como qualquer outra. Acredito que ela é baseada no Stable Diffusion, tá? E aqui tem várias opções aqui para você brincar, né? Então, por exemplo, gerar imagens é uma opção, animar vídeos. Mas hoje aqui a gente quer falar mesmo do Training and Models. É, cara, um dos brinquedos mais legais de fazer aqui na inteligência artificial é treinar seu próprio modelo, tá? Nós fizemos recentemente aqui um modelo, vou até clicar aqui, ó. Nós criamos esse modelinho que eu chamei de Pixar Wolves, porque eu tinha gerado várias imagens lá no DAWY3 com lobinhos, né? Na versão Pixar. E aí eu aproveitei aquele momento ali que eu já tinha as imagens prontas e fiz um teste aqui no Lens Go e criei esse modelo onde o foco dele é criar lobos no padrão Pixar, tá? Então, se você entrar aqui nesse modelo, vou mostrar aqui um exemplo aqui que nós já geramos aqui, tá? Se você entrar nesse modelo e escrever, por exemplo, um lobo correndo na selva à noite, ele vai tentar reproduzir uma imagem no estilo Pixar de um lobo, tá? É isso que é a proposta do modelo. Aí eu fiz uma outra versão só para ir testando. Então, não precisa, quando você já cria um modelo com características próprias, você não precisa dizer no seu prompt Pixar Style, não precisa dizer nada disso. Se é um lobo, esse modelo é o especializado em criar lobos no padrão Pixar Style. Quando você usa um outro modelo, por exemplo, essa opção aqui, o Reel, né? Ele vai gerar lobos normais, né? Lobos com características reais. Mas se você pegar o mesmíssimo prompt e utilizar esse modelo Pixar Wolves que eu criei aqui, ele vai criar os lobinhos sempre no padrão Pixar, tá? Como você pode ver aqui mais uma vez. Aliás, como é um modelo especializado, né? Muito específico para lobos no modelo Disney, eu fiz um teste aqui, coloquei assim para ele gerar gatos nas cores que eu determinei, mas no final você pode ver que não saiu gato nenhum, continuou saindo os lobos, ou seja, ele não está treinado para gerar outros animais. E é a partir daí que surgiu a minha curiosidade, tá? Eu gostaria de criar um modelo, um novo modelo aqui, né? Que fosse mais versátil, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz? Vamos lá, vamos criar aqui no... Vamos entrar aqui na área de modelos. Nós vamos abrir aqui para novos modelos. E hoje eu vou mostrar para vocês a simplicidade que é fazer isso aqui dentro do Lens Go. Mas é óbvio que tem um tempo de espera, né? Então você solta aí as suas características do modelo que você quer e aguarda eles disponibilizarem o seu modelo para depois você testar, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um aqui ó, New Model. E dessa vez eu vou chamá-lo de CutePixerAnimals, ou seja, animais bonitinhos estilo Pixar, tá? Eu gosto muito de brincar no modelo Pixar, ele é bem interessante, né? E para não, aqui ele dá duas opções do modelo base que você vai utilizar. Porque toda vez que você gera, né? Ou tenta criar um modelo novo com as características que você quer dar para ele, você tem que optar por um modelo base, tá? Então os modelos básicos que estão à disposição aqui ou é no estilo anime ou é no estilo real. Como eu não quero trabalhar com anime, eu vou optar pelo modelo base real. Não significa que o padrão das minhas imagens vão ser realistas. Significa apenas que eu não estou optando por um padrão tão específico como esse anime. Quando você opta por um modelo base, né? Que ele tem essas características de realidade, ele acaba facilitando inclusive o seu trabalho, mesmo que você queira gerar um modelo baseado em Pixar estilo, tá? Estilo Pixar. Onde é que determina, portanto, que o seu modelo vai ser interpretado como Pixar? nas imagens que você fizer o upload. Então ele vai muito mais respeitar, né? Os padrões das imagens que você vai fazer o upload, do que, propriamente dito, transformá-las em realistas, só porque o seu modelo base é realista, tá? Não. É baseado nas imagens que ele faz a leitura e cria as variações, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos subir as imagens. No caso aqui, tá? Eu tenho um pacotinho de imagens aqui. Deixa eu pegar aqui. Porque eu quero justamente criar essa característica de modelo de animais fofinhos, tá? Então vou marcar todos os animais que eu tenho aqui. Eu procurei variar o máximo que eu pude dentro do universo aqui de imagens. Eu dei duas imagens por animalzinho, tá? Até pra ficar, tentar buscar dois padrões, o posicionamento e tudo mais. Você pode observar que as minhas imagens não têm muitos detalhes ao redor do animalzinho. Normalmente parece uma foto de estúdio. E o que se espera no modelo final é que ele realmente traga esse padrão à sua disposição. Ele vai ter dificuldade de interpretar ambientes, tá? Porque eu estou levando imagens especificamente como se fossem fotos de estúdio. Sem nenhuma caracterização. Salvo algumas exceções aí que apareceu um matinho aí perto do animal, tá? E aí eu dou um abrir. Ele vai fazer o upload de todas as imagens aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Sem imagens é o limite, tá? Mas existe uma recomendação mínima aí de pelo menos umas 10 imagens para ele poder começar a interpretar o que você quer dele. Então, como você pode ver, eu poderia fazer um modelo baseado em até 100 imagens. Eu baixei 28 imagens para 14 animais diferentes, com uma variaçãozinha, né? Sempre levando um parzinho de imagens para cada animal. E aí eu aperto o Start. E agora é só aguardar. Diz assim que o processo deve levar 25 minutos. E a gente mostra o resultado depois para você, tá bom? Então, aguarda aí. Já já a gente volta. Então, algum tempo depois, né? O nosso modelo ficou pronto e à disposição aqui, tá? Está aqui o nosso modelo CutePixer Animals. Agora, entenda-se, né? Ele é mais treinado para fazer outros animais. Só para lembrar você, né? Deixa eu mostrar aqui a base de dados, que a gente chama de dataset, foi constituída desses animaizinhos que você está vendo aqui, tá certo? Entre esses animais, não existe alguns bem conhecidos, né? Até da criançada. Então, por exemplo, não tem a zebra. Não tem o que mais que a gente pode dizer aqui. Não tem uma foca. Poderíamos até pensar, né? Uma foca, uma zebra. Então, assim, vamos ver aqui se a gente consegue, né? Gerar algumas opções. Na realidade, eu já até testei aqui o modelo, nesse intervalinho de tempo, né? Com a zebra. E o resultado foi sensacional, que não faz parte desse grupinho. Nós vamos tentar mais um aqui com você aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar para você aqui, ó. Eu testei com a zebra, que não fazia parte do acervo. Lembra que eu falei também que aquelas imagens eram todas de estúdio, com poucos detalhes de natureza, de locais e tudo mais? Mesmo assim, ó, no meu prompt, eu coloquei, ó, a zebra in the farm. Então, como você pode ver aqui, a zebrinha na fazenda deu certinho aqui. Ela apareceu, dá destaques, assim, de fazenda. Eu vou colocar... Em vez de colocar foca, eu vou colocar um outro animal aqui, que eu gosto muito de testar. A frog in the lake. Você lembra que o meu dataset praticamente não tratava nenhum detalhes de fundo, de background, né? Só tinha o próprio animalzinho e mais nada. Então, agora eu estou tentando aqui um sapo no lago. Vamos ver o que acontece se o sapo sai primeiro, né? O requisito, o pré-requisito, né? Que esteja no estilo Pixar, certo? Então, assim, a única informação que a gente está dando é um sapo no lago. Eu não estou falando que eu quero no estilo Pixar, nada. Isso aqui é o teste no modelo que nós acabamos de criar, né? E ele está aí dando recado. Pelo menos na zebrinha aqui, ó, que nem fazia a parte do dataset, já saiu aí perfeita, tá? Saiu sensacional. Por que eu estou fazendo esse teste aqui, né? Bom, primeiro, a gente sempre precisa de ter plataformas alternativas, né? Para a gente poder gerar as nossas imagens. E essa Lens Go é uma ótima alternativa. Vamos ver aqui. Ó, o sapinho, ó. Ele ficou bem feio, mas ele também é no estilo Pixar, com esse olhão grandão aí e tudo mais. E aí está o lago, ó. Bem interessante, né? Ele respeitou os padrões estilo Pixar e seguiu aí, né? Fazendo o personagem. Que esquisitinho. Deixa eu agora fazer um teste diferente, tá? Vamos ver. Wearing, white, suit, singing, in the state, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. Agora, eu fugi bastante do realismo, tá? Colocando assim um sapo, vestindo um paletó branco, uma coisa assim, cantando no palco. É mais ou menos isso que eu pedi aqui. Bem contraditório, né? Nada a ver com uma imagem, mas, obviamente, como eu estou usando o modelo Cute Pixar Animals, né? Que foi a escolha que eu fiz, que é o modelinho que acabamos de criar. Então, espero que ele mantenha os padrões Pixar e, especialmente, tentar colocar aí, né? Na geração, a roupinha, né? Que a gente pediu aí no sapo. Vamos ver. Vamos ver o resultado disso aí, né? O nosso modelo, em tese, ele só mostrava animaizinhos no estilo natural dos animais. Sem roupas, do jeito que é a pele ou o pelinho do animal, né? Não colocamos nenhuma tentativa de fugir muito do realismo, né? Vamos ver. Ó, realmente. Como você pode ver, ó, ele não colocou roupinha, assim, aparentemente, né? A roupinha que ele quis colocar foi essa aqui, mantendo o corpinho do animal, ó. Aqui, nem roupinha colocou, mas está muito no estilo Pixar, que é a proposta do modelo. Então, assim, a ideia é animaizinhos fofinhos, né? No estilo Pixar. E, realmente, um modelo treinado com 14 animais diferentes, com 28, né? Imagens, sendo duas de cada tipo de animal. Agora, você não precisa, obviamente, ter todos os animais no modelo, para poder ele saber que um sapinho dá para ficar com o estilo Pixar, mesmo que não faça parte do dataset do modelo. É claro que, quanto mais rico, mais cheio de opções um dataset estiver, melhor será a performance, né? Desse modelo. Mas, para a nossa finalidade aqui, ficou muito bom mesmo. Muito legal. Eu gostei. Bom, se você gostou, e desse treino, né? Que a gente fez aqui, então, faça o seu. Poste aqui algumas imagens que você possa ter curtido, após fazer o seu modelo, né? O seu próprio modelo, usando aqui o Lens Go, tá? Na descrição, eu vou deixar o link aí para o Lens Go, para você fazer suas próprias tentativas, mas dentro do seu próprio modelo, que é muito legal. E olha que o Lens Go levou bem pouquinho tempo para disponibilizar o modelo, que é mais legal. Creio que em meia hora, mais ou menos, ele disponibiliza o modelo para você. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!